E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9, duas Esqueletons e duas Talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, vamos ver o primeiro dos dois que vão levar a 100 dólares. Pode ser, pode ser. Aí eles falaram que se ele ganhar, vocês vão falar que ele roubou ao vivo. O sem nick underline que não é o sem nick, não é o sem nick conhecido, é outro sem nick. Assisto pela TV, não, mas você interagiu ok, interagiu ok. O problema é quando a pessoa não interage nada, interage um pouquinho também é considerado interação. Vai na winterminin. Puta, mas é o winterminin? Vamos, foda-se, vamos. Alguém tem que ganhar alguma porra nessa winterminin, velho. 100 dólares, vai pra 135 e vamos. Winterminin. Vamos. Uma navaja tá ótimo. O cara já falou que é o melhor item da caixa essa navaja. Melhor item é butterfly. Mano, o Kairos meteu que butterfly... A navaja se vê de longe parece butterfly, mano. Não... Quando você fecha os olhos parece... Mas não... De longe a navaja parece butterfly. É foda, tem que estar uns 10 quilômetros. Pode ser. Então se vier a navaja aqui a gente pode considerar que foi a butterfly. Posso colocar até no título, ganhamos butterfly. Da Shopee. Deixa eu comprar uma butterfly na Shopee e chega uma navaja. Essa caixa, ela é do triple nine. Se não vier o triple nine, esquece. Tipo, não é igual as outras. Um double nine pode ser que pague ainda. Tem que ser o triple. Triple nine. Ou seja, a chance é mínima. Vamos querer. A alumínia é melhor. A sal alumínia tem o ponto positivo que se vier. Tipo, 9, 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 9. Nossa, me beitou muito a Amphibius. Paga uma M9 gamadopla de 1.400 dólares, né? Faladela é a Winterminin. Alguém ia ter que ganhar, velho. E foi o Cynique. O Cynique Underline. Provébile, triple nine. Não, 9, 9, 8. Pagas? Paga. Ai, fala. Faladela. É, tem várias opções de troca, mas só mostrar aqui pra vocês. Depositamos 100 dólares na conta dele. Abrimos a nova caixa de Minin do CS Gonete. O Winterminin, que custa 1,23. Esses são os itens que dá pra vir. O item de entrada seria a Navaja. O segundo, a Cobalt Skulls. O terceiro, a Blue Phosphor. Praticamente empatado com Amphibius. Preço semelhante. E o top item, Butterfly, Blue Steel. Pegamos um green de 295 vezes. Vamos ver se ele já tem faca? Se ele já tiver faca, a gente pega uma luva. Não tem faca, não tem faca. É, vendeu pra... É, o que a gente escolher aqui vai virar o Lolobz, né? Lolobz. Mas tá lá, guys. O que a gente escolhe pra ele? Uma Marble Fade, uma M9. Eu acho legal uma M9. Tu já teve faca alguma vez, ô, sem nick? Porque, tipo, a primeira faca do cara ser uma M9 é muito forte. A M9, pra mim, é top 2 faca do CS. Faca, sem falar em skin. Faca. É Butterfly e M9, cara. É um beat depois. Já e ama o talon. Ele quer a talon? Talon Stained. Ele falou que ama talon, é isso. Ai, velho, tem 30 DOL aqui ainda, Cairão. E as caixas grátis. Sem DOL deu muito bom. Caixinha abençoada. Essa Winter Mini, hein? É, eu sou sem nick. O nick do cara é o sem nick. Ó, tá lá. 31 DOL, Cairão. Dá pra não é meter o louco nessa luva ou caixa de luva, tá ligado? A gente já ganhou a faca pra ele. Qualquer luvinha, bem-vinda. Chip Gloves Mini, 1%. Se não vier MAC 10, a gente dá um tiro na luva direto. Caralho, 4 MAC 10 é foda, né? 96, 96, 85, 83. 500 MAC 10. Era o triplo... 9, 4, 7, 9, 6, 4, 89. Pô, em tese, agora é tiro na luva que vai pagar, né? Porque, porra, toda hora primeiro é o green? Toma. É, a teoria é errada. Teoria equivocada. Equivocada total. Vai tá lá, talon tá no inventário. É isso que importa. Veio testado em campo. Essa talon vale 2.400 reais. Aqui dá aproximadamente 500 dólares. Vamos ver essa faquinha lá dentro do jogo. Lembrando, gasssgo.net cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Agora vou comprar um novo processador. Sem de FPS, tá osso. Meu Deus, Saulo, te amo. Sabia que um dia viria agora LGBTQ. Para. A Classic também eu amava. Já, Saulão, eu amo talon. Não tenho, vendi tudo para montar o PC. Então ele já teve skin anteriormente. Vendeu tudo. Não foi, pá. Não foi. Foi para comprar um PC. E agora vai dar para ficar melhor ainda o PC quando ele vender essa talon. Aí essa daqui é a talon stained. Bela escolha. Bela escolha, bela escolha. A lonzinha tem muito seu charme, velho. Bela escolha. E tem uma liquidez boa essa faca. Ele consegue vender fácil para pegar o processador. Pô, 1.900. Vamos conseguir 1.800. 1.800. É, tá cheia para 1.800. Ele compra um puta de um processador. Processador, ele vai é para a zona. Não vai, ele vai comprar um processador. Tessigol.net, cupom sonho, mais um inscrito, elesão, alegria.